Olá, meus amigos! Como estão vocês? Tenta assistir mais uma vez, até que tudo fique alright, ok? Se você conseguir responder. Não precisa enviar nada no grupo, tá? Porque a videoaula do tio já é instrutiva e já ensina como você tem que responder, o que você tem que responder, certo? Então não precisa ficar, enviar foto da atividade não. Depois o tio vai marcar um momento para que a gente possa fazer todas essas correções, que a correção eu já faço diretamente no vídeo, mas a gente pode fazer e marcar um outro momento, certo? Por enquanto vai fazendo as atividades, ok? Good, alright, come on, let's start the English class now. You learn about the science. O que é isso, tio? Hoje vocês vão aprender sobre os sentidos, os órgãos dos sentidos. Five, the five sides, the five sides in English. São os cinco órgãos do sentido, as cinco percepções que a gente tem, ok? O tio vai trazer um diálogo aqui, que a professora vai conversar com os alunos. Antes estamos na página, please, open your book, page number 26. Abra seu livro na página 26. And lesson two, surprise. Surprise, a teacher diz, surprise, surpresa, porque hoje ela vai falar que é um assunto muito legal, que são os sentidos, ó. Que legal se tem um cheiro gostoso de comida ou de perfume, não é? Ó, como é bom a gente tocar em alguém, abraçar alguém, sentir o top, não é? Como é bom a gente enxergar as coisas, ver o colorido e ver as coisas, não é verdade? Como é bom a gente, hum, provar aquele pedaço de bolo delicioso, aquela pizza deliciosa, não é legal? Como é bom a gente ouvir a voz da mamãe, do papai, do vovô, da vovó, do teacher, dos colegas, aquela música que a gente tanto gosta, não é bom ouvir? Então, tudo isso tem a ver com os nossos sentidos, tá bom? Então, o Tim vai passar o diálogo agora, e vocês prestem atenção e escutem o diálogo da teacher, tá bom? O que a teacher vai falar com os alunos, ó. Escutem só. Unit 2 Lesson 2 Page 26 Exercise 1 Listen to the dialogue Let's learn 5 sentences I can hear it in my ears I can smell it in my nose I can see with my eyes I can touch with my hands I can taste with my tongue Very good! Now, I have a surprise for you Wow! Wow! Ok? Você entendeu? A teacher mostrou pra eles a cartela dos sentidos, ó. Então, ó. Quais seriam os sentidos? Um disse I can I can smell I can smell With my nose Eu sinto, ó. I can smell Smell, cheiro Eu sinto o cheiro I can smell With my nose Eu sinto o cheiro pelo meu nariz Nose Nariz, ó. I can smell With my nose, ok? Eu sinto o cheiro pelo meu nariz Outro coleguinha disse I can see I can see I can feel With my thing I can see With my thing Ou seja, eu consigo ver, ó. Ver Eu consigo ver With my eyes Com os meus olhos Com os meus olhos, ok? Vamos lá? Depois, outro coleguinha disse I can hear I can wear I can wear With my ear Ear, tá? Ear, ó. Ele disse Eu posso Ouvir Eu posso escutar Com o meu Ouvido Ear, ok? I can Air With my Ear, tá? I can Query With my ear Eu posso ouvir Com os meus Ouvidos, ok? Outro coleguinha disse I can touch My hand I can touch My hand I can touch I can touch My hand I can touch My hand Eu posso pegar Com as minhas mãos Eu posso sentir Com as minhas mãos, tá? I can touch My hand Ok? E o último disse I can touch My tongue I can touch My tongue I can touch Test Tá? Eu posso sentir Provar Sentir o gosto Test É provar Tá? Degustar Então, eu posso degustar Sentir o gosto Com a minha língua Tá? Tongue É língua Então, ó Eye Olho Hand Mão Nose Nariz Ear Orelha Tongue Língua Tá? Porque os sentidos Do palato Tá? Mas do gosto Sentir o gosto Está na língua Tá? As papilas gustativas Que a gente chama Está na língua Tá? Estão todas na língua Nossa língua é formada Com um monte de pontinhos E esses pontinhos São considerados Papilas gustativas Dando a gente sempre O gosto Da comida Se é azedo Se é salgado Se é doce Tá bom? Então, vamos avançar Lembra desses nomes Que o tio falou Tá? Agora Ele pede, ó Listen And number Você tem que ouvir E colocar um número Como assim, tio? Você vai ouvir Eles falando E você vai colocar um número Se eles falaram I can't touch My popcorn Ou seja, eu pego Na pipoca Quando eles estão pegando Na pipoca Você bota o número 1 Se for Nós vamos ouvir Também o diálogo Tá bom? Então, a gente vai colocando Nós temos aí Cinco números São cinco Um, dois, três, quatro, cinco One, two, three, four, five Cinco pessoas vão falar E quem falar Você coloca o númerozinho Na ordem Vai seguir na ordem Ok? Vamos lá? Vamos ouvir agora? Come on! Unit 2 Lesson 2 Page 26 Exercise 2 Listen And number One I can see the popcorn With my eyes Two I can hear the popcorn With my ears Two Three I can smell the popcorn With my nose Smells Cheiro Four I can touch the popcorn With my ears Touch Five I can taste the popcorn With my tongue Ok? Ele disse I can see the popcorn With my eyes Eu posso ver Number one I can hear Hearing Popcorn With my ear Number two Ouvir o que é chorar Tá? Depois ele disse I can I can smell With my nose Se viu o cheiro da pipoca Number three Number four I can touch Popcorn With my hand Pegar a pipoca com a mão Number four Number five I can taste Taste Popcorn With my tongue Com a minha boca Com a minha língua Eu sinto o gosto da pipoca Ok? Vamos avançar? Page number 27 27 Ok? 27 Ears Seis Listen And match Ok? Você vai ouvir Mais uma vez E você vai ligar Tá? Ó Aí vem Si Abu Eu vejo o livro Quem está vendo um livro? Si Ele está dizendo Vejo o livro Então Onde é que tem um livro? Só é você procurar aqui Ó Olha o livro Olha o livro Onde está Então ele vê um livro Então você liga De lá Até aqui Mas você vai ouvir Tá bom? Vai soltar um diálogo E você vai ouvir Aí a segunda Ela diz assim Ó I can hear A bird Eu estou ouvindo um pássaro cantar Onde é que tem um pássaro cantando? Aí eu ligo daqui Pra cá Tá bom? Aí agora ó Vamos lá Essa daqui diz I can touch a cat Touch Eu tô com um gato Ó I touch a cat Onde é que tem um gatinho? Touch a cat Ok? E aí por último Ele diz I can Por último Ainda tem mais uma Ele diz I can test a banana I can test a banana Então a banana test Eu posso provar Só ter o gosto da banana Então ó Yum E por último I can smell a flower Eu posso sentir O cheiro das flores Então É só ligar Ok? Mas vamos ouvir Enquanto a gente ouve Vocês ligam Tá bom? Vamos lá Listen Unit 2 Lesson 2 Page 27 Exercise 3 Listen and match I can see a book I can hear a bird I can touch a cat I can taste a banana I can smell a flower Ok? I can smell a flower Good E o legal é que você pode estar repetindo Tá? Toda vez que eles falarem Você repete também É muito interessante Para aprender mais rápido Good? Vamos avançar? Próxima página Veja aqui Agora você já está respondendo Junto com vocês Certo? Check Agora chegou a hora do check O que é check? Nós vamos agora Checar Os sentidos O uso de pelúcia O uso de pelúcia Qual dos sentidos A gente pode considerar Para o uso de pelúcia? Qual deles? Sim Pode ser fim Ó Vamos ver todos, né? Tem uso de pelúcia Tem avião Tem pizza E tem telefone Então vamos ver O uso de pelúcia Será que cabe? Qual palavrinha que cabe aqui? Será que touch Cabe aqui? Essa palavrinha cabe? T O U C H I can touch My bear I can touch My bear Então, ó Palavrinha chave Touch Dá para colocar os quadrinhos aqui, ó Touch Tá? Escreve as palavrinhas aí Agora aqui, ó Avião Está muito distante A gente não pode pegar, né? Só pode pegar e cortar na terra Mas ele está voando Se ele está voando Qual o sentido que eu uso? Já usei o sentido do touch Do pegar Pode ser o quê? Good Vem Dá visão Qual dá visão? Será que cabe aí, ó? Thin Thin Eu vejo o avião I can't thin The airplane Então, ó Thin Ok? Vamos para o próximo? O próximo que eu tenho aí Vamos ver Um cupcake Um cupcake I love it Cupcake And you? You love the cupcake You like Good Então, ó Vamos lá Se eu Eu posso fazer o quê com esse cupcake aí? Eu posso Eu posso Provar Não é? Posso provar Então, eu provo a sua Test Cupcake Test Tá? T A S T E Ok Good Dá certinho T A S T E Test Ok? Good Vamos lá Yum, yum Delicious Cupcake Delicious Vamos lá As outras duas Agora, ó Hum Pizza, ó Quando a pizza tá no forno Aquele cheirinho Qual o sentido que é aguçado, né gente? O sentido do Olfato O sentido do Que em inglês a gente chama de Como Smell Smell Ó Smell Cheiro Hum Ó, a pizza tá cheirando Ó, a fumacinha saindo dela Smell Ai, yum, yum Smell Então, ó Só é completar S M I L L S M I L L Good Smell Good Ok? E a última aqui? Qual seria dessa última aqui? Só sobrou uma Ó Ear Ear Eu coloquei aqui Ear Porque é um ato de ouvir Ouvindo, tá? Mas a gente pode colocar até aqui, ó Ó Ouvir 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 Ear Tá? Ear Que é ouvir Então, ó Ear, tá? H I A A A Tá bom? Teacher Porque a gente não coloca todo Porque não tem os outros quadrinhos E não vai dar Então Pra simbolizar A gente coloca Que a gente escuta Tá? A gente escuta Ouvindo o telefone tocar Ouve o telefone tocar Então Ear Ok? Então a gente coloca H E A R E para aqui, tá? As outras quadrinhos A gente colocava E E E E E E Tá bom? Mas não tem quando parar E fica sem problemas Ok? Good Olha o que os amiguinhos Estão fazendo aí embaixo E ali dizem, tá? My nose My nose Meu nariz It's marriage My hand Minha mão My hand My mouth Minha boca Mouse Boca My eyes Meus olhos My eyes Meus olhos My ears Minhas orelhas My ears Minhas orelhas Ok? Repeat, please Repete contigo Ear Good Eyes Good Mouse Mais uma vez Mouse Good Hand Hand Good E aqui Nose 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 Vamos avançar? Ó Pra gente finalizar O tio trouxe uma música Muito legal Let's in Ok? Vamos cantar Pra gente finalizar Tá bom? E como dica O tio deixa aí Popcorn Game Tá? O Popcorn Game Que é você pegar Bolinhas Ou fazer bolinhas De papel Botar um cestinho lá E você vai Jogando as bolinhas Dentro do cestinho Pra tentar acessar Certo? É a pipoca Na panela Chama de Popcorn Game Tá bom? Você coloca na distância E convida o papai A mamãe Os irmãos Que tiver em casa Pra fazer bolinhas De papel Que você não usa De papel que você não usa Mais de jornal De revista Vem cá Tá velho E você faz as bolinhas E vocês estão tentando Arremessar todo mundo De uma vez Aí vocês vão ver que legal As bolinhas batem uma na outra Cai fora Que são as pipoca E a pessoa não cai fora da panela Ok? Popcorn Game Mas vamos ouvir a música Pra gente encerrar A música De uma forma muito legal Ó O tio vai passar a música Pra vocês O tio não é bom De música É pra cá Tá cantando E tal Mas o tio vai tentar Oh my gosh Cadê a música Que tava aqui no estante Sumiu Deixa o tio tentar Pegar aqui Rapidinho O tio vai pegando aqui É rápido Chansa moment Please Página número 39 Unit 2 Lesson 2 Page 29 Exercise 5 Vamos ouvir? Ó Música E aí, gostou da música? Vamos mais uma vez? Mais uma vez, tá? I can hear the popcorn, I smell delicious, I can use my five cents, pop goes the popcorn, I can see it's yellow and white, I can taste delicious, I can use my five cents, pop goes the popcorn. Ok? Vamos lá? E aí, gostou da música? I can hear the popcorn, I can see it's yellow and white, I can taste delicious, I can use my five cents, pop goes the popcorn. Com essa canção a gente se despede, bye bye, see you next class, God bless you, ok? Bye bye, não se esquece de brincar os jogos da popcorn game, ok? Bye, see you next class. Bye, guys. Bye. Bye. Bye.